Olá galera, firmeza? Tudo bom? Então, hoje eu vou fazer o re-unboxing do Playstation 2 Fat Pra quem não viu, tá? Pra quem não tá ligado Eu fiz o re-unboxing do Playstation 1 A versão Fat dele também, tá? Eu vou tá deixando o link na descrição pra quem não viu Vai lá ver, tá muito legal o vídeo Bom, vamos falar do Playstation 2 aqui Essa é a versão Fat dele Preta, tá? Preto fosco Cor clássica do videogame Ele lançou o dia 18 de novembro de 2002 Ah, dia 18 de novembro de 2002 No Brasil, oficialmente, foi dia 15 de outubro de 2009 O lançamento desse videogame aqui Aqui nós vamos ter algumas coisinhas, alguns jogos Jogos bem básicos Todo mundo já conhece A data de descontinuação dele foi no Japão dia 28 de dezembro de 2012 E no resto do mundo foi no dia 4 de janeiro de 2013 Eu vou arrumar o tripé aqui, espera aí um instante Dá pra mostrar pra vocês aí Ali o primeiro é Darkcloud 2 Segundo é Socon U.S. Navy Seals Aí depois tem Midnight ATV, Off-Road, Fury 2 Sly, Cooper and... Nossa, será que eu não vou tentar falar, mano? É muito difícil Mas vocês conseguirem ver aí, ó Será que vai dar o foco? Eu acho que não Mas... Aqui é um NFL Que... Amplitude Auto-modelismo Auto-modelista Esse aqui Esse aqui é MyStreet Aqui embaixo, ó Deixa eu descer aqui a câmera pra vocês Aqui embaixo Tá mostrando os acessórios do console Tá É... O console em si Tinha bastante Bastante acessórios Era analógico Memory card É... Multi... Multi-tap para Playstation 2 Isso aqui eu não vou saber o que é Controle remoto Como se fosse de filme O cabo AV S-Video O RCA É... O AV Adaptador É... Componente O vídeo componente Suporte para deixar na vertical Para deixar na horizontal É... Adaptador de internet Memory card Do... Acho que parece do Playstation 1 E o multi-tap Para você pôr mais controles Vocês não tem noção De quanto que essa caixa aqui é pesada Vocês não tem noção É... Aqui do lado Nós também não temos Nada Absolutamente nada Mesma coisa do outro Apenas escrito Playstation E o modelo do console E vamos aqui a frente Então lembrando galera Isso aqui é um re-unboxing Não é um unboxing do console É um re-unboxing O console já foi aberto Várias e várias vezes Então vamos aqui ao re-unboxing Então vamos aqui ao re-unboxing Vamos abrir aqui A princípio nós vemos Um jogo de cabos São... Cabo de vídeo Aqui Esses dois de som Esse aqui de imagem E a entrada Essa daqui A entrada própria do console Se eu não me engano Acho que não vai dar foto Mas tem um... Tem um detalhezinho ali Com o símbolo da Playstation Playstation Escreto Sony E também o cabo de força Que é praticamente a mesma coisa Do... Do Playstation 1 lá Que eu fiz o vídeo Aqui do lado Nós temos O controle do console Deixa eu desenrolar o fio aqui Aqui O controle O controle dele aqui Na minha opinião É um algo melhor Em questão de Ergonomia Tá? É um controle bem arcaico já Atualmente Aqui embaixo Nós não temos nada Dois gatilhos Start, Select E o botão para ligar os analógicos Alguns jogos O... De Pad Que... Só isso Que não é a minha opinião Que presta Nesse... O quadrado Criamos O polinho X E os gatilhos R1 R1 R2 R2 L2 É... Enquanto a gente pega o console aqui Eu vou mencionar que esse console fez parte da minha infância Não esse em si Mas o videogame em si O... O... Playstation 2 em si Fez parte da minha infância É... É... Na minha infância eu jogava muito O... Undercover O... O... Need for Speed Undercover Jogava muito Underground 2 Most Wanted Um pouquinho de San Andreas Melhor GTA aí E o Bombapatch Melhor jogo de futebol do mundo Manualzinho dele Não vou ficar dando muito detalhe Mas é um manual bem grande Bem espesso Bem espessozinho o manual É... Aqui é o adaptador De internet Que eu tinha falado pra vocês Tá? O adaptador de internet dele Eu já vou mostrar como Onde... Como e onde que se coloca, né? No console Aqui temos a memory card De... De... 8 megas Câmera foca Foca nada É... Vamos ver aqui Antes de pegar o bichão Temos um jogo demo O CD com os jogos demo Esse aqui, se eu não me engano Tem... Hum... Acho que já tá no videogame Acho que eu esqueci de tirar Mas ele veio com... Com o Burnout Não lembro o ano Não lembro o ano do Burnout Não lembro o ano Não lembro a versão do Burnout Mas ele veio Com o jogo Vamos retirar dessa caixa E o console Só pra terminar de falar Um pouco De informações O console foi Ele... Ele vendeu, né? No... Mundialmente Ele vendeu 155 milhões De unidades O Playstation 2 Fete Olha o... Bulança desgraçada Obrigado Deve ser a polícia fazendo moda Mas eu... É pra mim a ambulância Aí... Aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês Verem Eu não acho que a câmera vai focar Não vai mesmo Mas... Aqui É o memory card O on E o 2 Controles 1 e 2 Aqui eram acessórios Você ligava No USB Aqui Era o... O botão reset Não, reset não Jesus É o... Eject Você ejetar A gaveta Abre a gaveta Você dá o disco E aqui sim É o botão liga Desliga E reset E esse simbolozinho aqui Ele gira Pra quem não sabe Pra você conseguir deixar o console de pé Não me engano Você consegue girar ele assim Aí você bota Ele aqui E o simbolozinho Fica, ó No estilo Vem? O do Play 2 Slim também faz a mesma coisa É... Aqui embaixo Do console Não tem nada de mais Só borracha Pra fixar Pra... É... Manter o console estável Aí aqui São botões Pra você desligar E ligar a fonte Eu gosto muito disso Pena que atualmente Não temos mais Isso aqui é a saída De... De ar Audio-ódico Esse furo Eu não... Não vou saber O que que é Agora Essa entrada Tem uma entrada Bem aqui, ó Essa entrada aqui É a do vídeo E... O adaptador De internet Você coloca ele aqui, ó Você tira essa tampa Pega o adaptador E encaixa ele aqui Junto com um... Um HD Você encaixa ele Você pode ir por um HD IDE Que a entrada seja IDE O padrão IDE De entrada não SATA Sentir HD aqui Ou aqui direto Aqui na entrada Espetra aqui E parafusa Esse parafusa E esse aqui Já era Tem internet no teu console Muito fera, mas Console pra esse ano Ano... De 2000 De console de geração 2000 Já que eu poderia ver com Uma entrada Dessas Que não é algo muito simples De se colocar Não é algo muito complicado De se pôr É... Bom Fica aí pra vocês Mais um vídeo É... Mais um re-unboxing Dessa vez do Playstation O Playstation 2 Fete É... Eu fiz o Playstation 1 Fete Tá? Pra quem quiser ver Eu vou tá deixando o link Na descrição Do vídeo Do vídeo E... Vocês dêem um like Lá no vídeo Lá Deixa um gostei Também aqui embaixo Aqui Se inscreve no canal Deixa um comentário Aí de ideias De vídeo Pra o que fazer Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E é isso Falou Nós estamos voltando Tchau 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 Tchau